Voyage ano 2021 por R$ 60.835, não esquece, porque aqui é abaixo da FIPE e o valor é R$ 58.900, é isso mesmo. Anota aí, olha só, R$ 58.900, você compra Voyage 2021. Gente, olha só, completo claro, roda de liga leve, farol de neblina. Lembrando aí que esse carro tem tudo que você precisa, tanto para você ou para aplicativo. Vem comprar onde? Só marca essa tua shop, é o T-Lete dos Carros em contagem. Lembrando, mais uma vez, abaixo da FIPE, mais de mil carros abaixo da FIPE só encontra aqui. Esse Voyage é seu, hein?